Olha eu aqui de novo, meus amores. Como vocês podem ver, nós conseguimos tirar todo aquele resto de material, de ferramenta que estava aqui. Aquela bagunça toda, né? Juntamos, colocamos tudo lá dentro onde vai ser a cozinha. Aqui o banheiro, nós já rejuntamos tudo. Agora é só lavar e já está prontinho para usar, né? Tudo arrumadinho já, tudo rejuntadinho. A pia, né? Está bagunçada ainda. Ignora a bagunça da pia. Agora é só lavar e usar a cozinha que vai ser aqui. Mas como vai demorar ainda para terminar, nós colocamos toda a bagunça para cá. Colocamos uma coisa empilhada na outra mesmo, para poder aproveitar bem o espaço. E aguardem o próximo vídeo. Beijinho a todos.